Você já fez sua reserva do curso de psicanálise? Dia 30 de março nós temos uma turma começando. A formação em psicanálise dura 30 meses. Ela acontece um sábado por mês, de 9 às 17h30, onde você, em 30 meses, vai estar aprendendo a teoria da formação em psicanálise. E para se constituir psicanalista, o pré-requisito, o único pré-requisito, é que você tenha uma graduação. Você tem que lembrar que a psicanálise não é respaldada pelo MEC, ela não é pós-graduação, ela não é mestrado, ela não é doutorado. Não existe, não existe psicanálise respaldada pelo MEC. A psicanálise é uma formação livre. Desde que Freud falou da análise leiga, ele garantiu que se você tivesse um nível superior, se você aprendesse a formação teórica e se você tivesse pacientes pilotos e se você fizesse análise, você se constituiria como psicanalista. Esse é o tripé que constitui a psicanálise. Se você tem desejo de se tornar psicanalista, vem estudar comigo. Dia 30 de março tem uma turma que começa. E você vai estar aprendendo sobre os compêndios do Freud, os contemporâneos do Freud. Você vai estar aprendendo como é que é esse processo de autoanálise, de autoconhecimento. Por que é tão importante você fazer análise? Porque se você não faz análise, quando você vê um paciente que está com as suas questões, você faz contra-transferência, você coloca no paciente as suas questões. Isso é contra-transferência. E o psicanalista tem que ser aquele que vai receber as demandas do paciente, do analisando. Então ele tem que estar mais maduro que o paciente dele, o analisando. O psicanalista é um ser mais maduro psiquicamente, porque ele não pode receber as demandas do paciente e sofrer com as demandas do paciente. Por isso que ele tem que estar também no processo de análise. E nós temos no Instituto Cássia Rodrigues várias turmas de psicanálise. E nós temos essa turma que começa dia 30 de março, onde você pode estar fazendo curso superior, fazendo a formação em psicanálise com o seu curso superior. Em qual área? Só de psicologia? Não. Você pode ser psicólogo, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser filósofo, você pode ser estudante de história, de geografia. Não importa a graduação, biblioteconomia, serviço social, não importa a pedagogia. Você se torna psicanalista, porque o que dá legitimidade para você ser psicanalista é o tripé que constitui a psicanálise. A formação teórica está em análise e ter pacientes pilotos. Agora vê bem, para você ter pacientes pilotos, você primeiro tem que passar pelo processo de análise. Não dá para você ser psicanalista, não dá para você atender as pessoas se você previamente não resolver os seus conflitos psíquicos. Porque o mundo sofre e o mundo que sofre faz sofrer. Por isso, até que no dia 29 de março, no dia anterior, o dia que começa a formação teórica e psicanálise, eu vou estar começando aula online. Uma vez por mês, nós vamos ter temas de aula online no Instituto Cássia Rodrigues. Esse mês de março, no dia 29 de março, eu disponibilizei para você... Então, vamos lá. Então, vamos lá.